Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Misele do canal FF Elite galera. Tô aqui pra mais um vídeo galera. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando aí sobre o áudio que vazou aí de um hacker né galera. Ameaçando o Fifare galera. É isso né galera, vou deixar vocês aí com áudio né galera. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e deixa seu like no vídeo né galera. É isso aí né galera. Fique com o áudio. É isso aí galera. Isso aqui, cara, eu tô bem afim de fazer, só que eu vou perder meu canal do YouTube, mas eu não tô nem aí. Já deixo de mal que nem seguro pros integrantes que tem aqui, que eu vou lançar a minha script sim no meu canal. Essa script vai ser o seguinte, hoje a script mais famosa que é a do Patrullino BR, ela tem o Auto Headshot. Só que na verdade o nome tá errado e é uma função duplicada, na verdade ele é o I'm Fix. Ele trava a mira no meio da tela, impossibilitando que baixe pra baixo. Isso atrapalha o jogo, porque se você tiver em cima e o cara embaixo, você nunca vai matar o cara. A minha script é o seguinte, a mira puxou, você não precisa atirar. A script automaticamente atira pra você. Isso antigamente era impossível na versão que o Game Guardian tava. Porém agora nessa nova versão é possível, ok? Outra coisa, tá 100% ativado, habilitado hoje, o meu wallhack de bala. Então você pode estar em cima, você pode estar embaixo, você pode estar no lugar que for. A bala vai atravessar a parede. E eu vou deixar pra lançar esse hack na temporada que tá vindo aí. Tá bom? Porque a gente vai fuder com o Free Fire. Os hacks vão dominar o jogo, uma hora vai ter que baixar. E uma coisa, a Garena não tem como burlar isso, porque ela lança uma criptografia e eu quebro ela. Ela é muito simples, porque dá pra fazer engenharia reversa no programa deles. Por quê? Eles usam o Crypt Revo 1.5, tá? Eu tenho o Descript do 2.0. É muito simples, o 2.0 vai quebrar 1.5. Tá bom? Então, por quê? O Crypt Revo 1.5, ele custa 55 mil reais. O 2.0, ele custa 400 mil reais. Tá bom? Por que eu tenho essa Decrypt? Porque lá em 2014, quando eu ainda era programador, lançaram esse Decrypt de graça na internet. Lá no site dos hackers, quando eles estavam descriptografando todos os programas da internet. Fizeram engenharia reversa desse programa e abriram ele. Tá bom? Então, se eu tenho um recado aí, se eu chegar no ouvido da Garena, não tô nem aí. Chegaram o moderador, não tô nem aí. A próxima temporada que tá vindo por aí vai ser a temporada dos hackers. Quebrou a criptografia, eu ponho outro hack. Lançou a atualização, eu quero a criptografia novamente e lanço outro hack por cima. Questão de horas, eu lanço outro hack. Então, já era. E aí E aí E aí E aí O que é isso?